Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa videoaula é sobre retas perpendiculares. O que é reta perpendicular? Vamos ver um conceito aqui, rapidinho e bem fácil. Sendo duas retas RS, RS é o nome das retas, certo? Concorrentes, o que são retas concorrentes? Retas que se cruzam, ok? Qualquer reta que se cruza são retas concorrentes. Elas são perpendiculares quando formam quatro ângulos congruentes. Congruentes são ângulos de mesma medida, ou seja, quatro ângulos de 90 graus. Por que quatro ângulos de 90 graus? Vou imaginar aqui, então, vamos resumir o que está escrito ali. Duas retas concorrentes cujos ângulos são iguais. Para os ângulos serem iguais, elas têm que ter 90, 90, 90 e 90 graus. Por quê? Porque todos esses ângulos têm que ser de 90 graus. Porque isso aqui tem que dar 360. Uma volta completa. E 360 dividido por 4 dá 90. Então, duas retas perpendiculares, elas se cruzam e formam quatro ângulos de 90 graus. Ok, pessoal? Bem simples, né? Bem simples mesmo. Agora, vamos ver um exemplozinho bem bobinho, mas só para a gente ver como é que isso pode cair. Sabendo que as ruas A e B são perpendiculares, opa, perpendicular, perpendicular forma um ângulo de 90. A gente já olhou lá em cima, como eu estava explicando. Aí, determine o ângulo X. Ou a rua A, a rua B. E ele diz que esse cruzamento dessas ruas, essa rua e B, são perpendiculares. Então, se é perpendicular, é porque forma um ângulo de 90 graus. Então, qual o valor de X aqui? Esse ângulo vermelho. Simples, né? X é igual a 90 graus. Ok, pessoal? Então, se em algum exercício que você estiver fazendo, disser que duas retas, duas ruas, dois segmentos de retas são perpendiculares, é porque quando eles se cruzam aqui, ele forma um ângulo de 90 graus. Ok, então acabamos por hoje nossa videoaula. Até uma próxima. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado. Obrigado.